O tempo que nós vivemos não volta mais O que passou, passou, ficou pra trás Tempos bons e ruins, passarão Só a palavra de Cristo não passará Só a palavra de Cristo não passará Nesta vida tudo é passageiro Nós não podemos olhar pra trás Temos que seguir em frente e vencer Amanhã não pertence a mim e nem a você Amanhã não pertence a mim e nem a você Vamos viver a vida e esquecer o que passou Vamos ser realistas, vamos viver o amor A vida foi feita de rosa E foi feita pra viver Vamos olhar pra frente Que amanhã não saberei nem você Puxa, Valdinho, acordou Puxa, Valdinho, acordou Puxa, Valdinho, acordou Nós não podemos olhar pra trás Temos que seguir em frente e vencer Amanhã não pertence a mim e nem a você Amanhã não pertence a mim e nem a você Vamos viver a vida e esquecer o que passou Vamos ser realistas, vamos viver o amor A vida foi feita de rosa e foi feita pra viver Vamos seguir em frente e amanhã não saberei nem você Vamos viver a vida e esquecer o que passou Vamos ser realistas, vamos viver o amor A vida foi feita de rosa e foi feita pra viver Vamos seguir em frente e amanhã não saberei nem você Vamos viver o amor Como eu posso viver assim? Quando vou dormir, olho o seu retrato Te vejo saindo do banheiro, seus cabelos molhados Te vejo saindo do banheiro, seus cabelos molhados Te vejo saindo do banheiro, seus cabelos molhados Entro em nosso quarto, sinto teu cheiro A nossa cama está vazia e a dor rasga no peito Teu corpo no meu corpo, sua boca na minha boca, seu corpo no meu corpo, sua boca na minha boca Seu corpo e um molhado, seu corpo e um molhado Você me deixa louco A três A três Olha o amor E sua irmã Seus cabelos molhados Te vejo saindo do banheiro Seus cabelos molhados Entro em nosso quarto Sinto o teu cheiro A nossa cama está vazia E a dor rasga do peito A nossa cama está vazia E a dor rasga do peito Seu corpo no meu corpo Tua boca na minha boca Seu corpo e um molhado Você me deixa louco Seu corpo no meu corpo Tua boca na minha boca Seus beijos molhados Você me deixa louco Seu corpo no meu corpo Seu corpo no meu corpo E essa é do meu grande amigo, Américo Lopes Cantor e compositor, viu? Isso é moral, cara Como não lembrar teus beijos Esses seus cabelos pretos Ai, que saudade do teu cheiro Acendendo os meus desejos Nossas noites bem dormidas Isso me marcou demais Você era minha vida Em você eu tinha paz Eu era tão feliz 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 Quando eu ficava triste E doía minha alma Você com sua ternura Devolvia minha calma Uma noite tão perfeita Pra amar quem a gente quer Me entregou seu coração Então eu te fiz mulher Pra ser, pra sempre teu 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 Alô, Nérgulo Lopes Toca essa aí, Claudiana Da Tribuna FM Senta um dedo Essa é mais uma do meu grande amigo Roberto Rocha Aquele abraço, meu patrão Minha mulher vive reclamando Porque eu bebo assim Ela bebe muito mais Ela bebe muito mais Escondida de mim Ela bebe muito mais Escondida de mim Ela me tranca em casa E vai beber E vai beber os novinhos no bar Abraçando um e outro Querendo namorado Querendo namorado Ela diz que é casada e carente E vai pra beber E vai pra o bar beber Abraçando os rapazes Ela é capaz de me fazer sofrer Abraçando os rapazes Ela é capaz de me fazer sofrer Ela vai pro bar beber Ela vai pro bar beber Não sabe a hora que vai voltar Eu já falei pros amigos Que ela vai engravidar Mas meu amor por ela Já morreu Mesmo assim eu te amo O correu Ela diz que é casada e carente E vai pra o bar beber E vai pra o bar beber Abraçando os rapazes Ela é capaz de me fazer sofrer Abraçando os rapazes Ela é capaz de me fazer sofrer Ela vai pro bar beber Não sabe a hora que vai voltar Eu já falei pros amigos Eu já falei pros amigos E ela vai engravidar Mas o amor por ela Já morreu Mesmo assim eu te amo O corneio Mesmo assim eu te amo O corneio Puxa Valtinho da Cordeão Esse é mais um lá Meu meu grande amigo Zé Malhada Chama meu patrão Você é moral Você me disse que não gosta dele Está com ele sem amor Mas eu te amo Você sabe disso Você também já me falou Eu não consigo entender Eu não consigo entender Gosto de você Você de mim Então pudei fazer assim Deixa esse cara amor E vem correndo só pra mim Pra mim Ah se ele te deixasse E eu te encontrasse por aí Assim Seria tão gostoso Um amor carinhoso Só pra mim amor Pra mim Ah se ele te deixasse E eu te encontrasse por aí Assim Seria tão gostoso Um amor carinhoso Só pra mim amor Pra mim Chama 3 Alô Zé Malhada Você Um abraço pra você e sua família Você é moral cara Você é 10 Você me disse que não gosta dele Está com ele sem amor Mas eu te amo Você sabe disso Você também já me falou Eu não consigo entender Eu gosto de você Você de mim Então por que fazer assim Pega esse cara amor E vem correndo só pra mim Pra mim Ah se ele te deixasse E eu te encontrasse por aí Assim Seria tão gostoso Um amor carinhoso Só pra mim amor Pra mim Ah se ele te deixasse E eu te encontrasse por aí Assim Seria tão gostoso Um amor carinhoso Só pra mim amor Pra mim E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E esse é mais um sucesso, usando o brega, tá bom? Pra todas as mães! Mãe, oh mãe Como é maravilhoso me chamar de mãe Mãe, minha heroína Mãe, você é a minha vida Foi você que sofreu pra eu viver Foi você que me viu nascer Foi você Foi você que me deu a luz Foi você que pediu a Jesus Foi você Oh mãe Eu amo você Oh mãe Oh mãe Oh minha mãe Oh mãe Oh mãe Eu te amo mãe Oh mãe Oh mãe Oh minha mãe Oh mãe Oh mãe Eu te amo mãe Dia das mães tá chegando, tá bom? Pra todas as mães do Brasil, tá bom? Mais um sucesso do zero brega Puxa, puxa a frente 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 Foi você Oh mãe Eu amo você Oh mãe, oh mãe Oh minha mãe Oh mãe, oh mãe Eu te amo mãe Oh mãe, oh mãe Oh minha mãe Oh mãe, oh mãe Eu te amo mãe Mais sucesso, José do Brega Puxa, voltinho da Caldeon Já faz um ano que eu estou trancado em casa Desse jeito eu não aguento mais Não posso mais de sair na rua Que a polícia manda voltar pra casa Não posso mais de sair na rua Que a polícia manda voltar pra casa Quarentena, nada, quarentena, nada No aguento mais essa quarentena Quarentena, nada, quarentena, nada Não vejo mais essa quarentena Quarentena da nada, é quarentena da nada Não vejo mais essa quarentena Quarentena da nada, é quarentena da nada Não vejo mais essa quarentena Quando o sol na rua saiu assustado Desse jeito eu não aguento mais Coronavírus tomando conta do mundo E a vacina demora a chegar Coronavírus tomando conta do mundo E a vacina demora a chegar Quarentena danada, quarentena danada Não aguento mais essa quarentena Quarentena danada, quarentena danada Não aguento mais essa quarentena Quarentena danada, quarentena danada Não vejo mais essa quarentena Quarentena não dá nada, quarentena não dá nada Não vejo mais essa quarentena Não podemos mais aglomerar Tudo por causa do vírus Os hospitais tão tudo lotados Só se fala no coronavírus Os hospitais tão tudo lotados Só se fala no coronavírus Quarentena não dá nada, quarentena não dá nada Não aguento mais essa quarentena Quarentena não dá nada, quarentena não dá nada Não aguento mais essa quarentena Quarentena não dá nada, quarentena não dá nada Não aguento mais essa quarentena Quarentena não dá nada, quarentena não dá nada Não aguento mais essa quarentena Não podemos mais aglomerar Tudo por causa do vírus Os hospitais estão tudo lotados Só se fala no coronavírus Os hospitais estão tudo lotados Só se fala no coronavírus Quarentena, nada, quarentena, nada Não aguento mais essa quarentena Quarentena, nada, quarentena, nada Não aguento mais essa quarentena Quarentena, nada, quarentena, nada Não aguento mais essa quarentena Quarentena, nada, quarentena, nada Não aguento mais essa quarentena Puxa, Valdinho, da Codão Mais dois sucessos, é do Bré Quarentena é pesada, viu? Atré! E essa é mais uma Do meu grande amigo Zé Malhada Se é moral Aquele abraço Estou sofrendo, tô me acabando Eu tô bebendo, pensando em você Na madrugada, tô na balada Enchendo a cara querendo te ver Não vou me controlar, vou começar a gritar Eu quero você aqui do meu lado O mundo eu vou dizer, eu quero só você Não consigo mais ficar calado Iê, 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 iê A saudade dói demais, amor Volta pra mim No meio da multidão Me sinto tão sozinho A saudade dói demais, amor Volta pra mim No meio da multidão Me sinto tão sozinho Eu tô sofrendo, tô me acabando Eu tô bebendo, pensando em você Na madrugada, tô na balada Enchendo a cara querendo te ver Não vou me controlar, vou começar a gritar Eu quero você aqui do meu lado O mundo eu vou dizer, eu quero só você Não consigo mais ficar calado Iê, 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 iê A saudade dói demais, amor Volta pra mim No meio da multidão Me sinto tão sozinho Oh, a saudade dói demais, amor Volta pra mim No meio da multidão Me sinto tão sozinho Oh, a saudade dói demais, amor O chatrê Alô, Valmir Aquele abraço, cara VMG, Eletro Céu Aquele abraço Eletro Céu Ontem Ontem Eu sonhei Com você Eu chorei Por você Que me marcou demais O nosso amor O nosso amor É tudo Que me marcou demais O nosso amor É meu mundo Foi com você Que eu construí Meu grande amor Sem você Eu não sei Mesmo quem sou Foi com você Que eu construí Meu novo amor Sem você Eu não sei Mesmo quem sou Alex, Sandra Eu te amo Meu amor Alex, Sandra Sem você Tudo acabou A trem, bicho Eu sonhei Ontem Por você, eu chorei, por você, que me marcou demais, o nosso amor é tudo, que me marcou demais, o nosso amor é meu mundo. Foi com você, que eu construí, meu grande amor, sem você, eu não sei, mesmo quem sou, foi com você, que eu construí, meu grande amor. Alex, Sandra, sem você, tudo acabou. Adão, baiana, aquele abraço. Hoje é o seu aniversário. Eu, a você vou cantar, muitos anos de vida, muita felicidade, que no ano que vem, eu possa cantar. Pra você, parabéns. 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 É o seu aniversário Pra você vou cantar Muitos anos de vida Mas felicidade E no ano que vem Eu possa cantar Pra você parar E no ano que vem Eu possa cantar Pra você parar Parabéns 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 Pra você parabéns 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 Música Música Eu gosto de vaquejada, é a minha profissão De correr atrás de boi, em meu cavalo alazão Depois eu grito pro povo, sou vaqueiro do sertão Depois eu grito pro povo, sou vaqueiro do sertão Entro na mata fechada, em meu cavalo alazão Antro de chapéu de couro, perneira e floras de vão Depois eu grito pro povo, eu amo minha profissão Depois eu grito pro povo, eu amo minha profissão Eu gosto da profissão, do meu sertão brasileiro Eu gosto de vaquejada, porque também sou vaqueiro Eu faço tudo que eu gosto, sem precisar de dinheiro Eu faço tudo que eu gosto, sem precisar de dinheiro Chega final de semana, vou para as corridas de morão É roubar o boi na faixa, em meu cavalo alazão Depois eu grito pro povo, ganhei a premiação Depois eu grito pro povo, ganhei a premiação Eboi, eboi, as corridas de morão Eboi, eboi, eu joguei esse boi no chão Eboi, eboi, as corridas de morão Eboi, eboi, respeito meu alazão Puxa o voltinho da cordão Tchau Eboi, eboi Tchau, tchau. Pra que a gente ter tantas coisas Pra que a gente ter um lindo jardim Se você foi, se você foi E me deixou aqui Se você foi, se você foi E não se lembra mais de mim Mas se você voltar Eu te dou mil estrelas Mas se você voltar Eu te dou mais uma nuvem Mas se você voltar Eu te dou mil estrelas Mas se você voltar Eu te dou mais uma nuvem Aí nós vamos voar Voar pra lua Aí nós vamos voar E pro outro ar Nas nuvens Essa do meu grande amigo Partiu Santo Puxa trem Música Pra que a gente ter Tantas coisas Pra que a gente ter um lindo jardim Se você foi, se você foi E me deixou aqui Se você foi, se você foi E não se lembra mais de mim Mas se você voltar Eu te dou mil estrelas Mas se você voltar Eu te dou mais uma nuvem Mas se você voltar Eu te dou mais uma nuvem Aí nós vamos voar Voar pra lua Aí nós vamos voar E flutuar nas nuvens Aí nós vamos voar Voar pra lua Aí nós vamos voar E flutuar nas nuvens Música 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 Mais uma vez estou aqui, sem o seu amor Mais uma vez estou aqui, sem o teu calor Olho em nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho pras paredes, da sua foto que você deixou Olho em nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho pras paredes, da sua foto que você deixou Será se não vai, não vai mais voltar Enquanto isso estou aqui, afogando as mágoas na mesa de um bar Será se não vai, não vai mais voltar Enquanto isso estou aqui, esperando você chegar Olho em nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho pras paredes, da sua foto que você deixou Olho em nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho pras paredes, da sua foto que você deixou Olho em nossa cama, só vejo o seu cobertor Olho em nossa cama, só vejo o seu cobertor Enquanto isso estou aqui, esperando você chegar Enquanto isso estou aqui 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 E aí 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 E aí